Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez galera vou estar trazendo aqui um tutorial ensinando a vocês como resolver esse problema que o tablet não liga, como vocês vão ver aqui eu vou mostrar para vocês e se isso for o seu problema vocês já podem resolver ele que temos a solução nesse vídeo então se você já gostou deixe seu like se inscreva no canal e vamos ao vídeo bom galera o problema aqui é o seguinte ele não liga e não sai da tela de inicialização aqui o meu tablet não possui a bateria para ligar ele eu tenho que colocar o cabozinho aqui somente ele não tem bateria ele liga direto o que acontece quando eu estou ligando ele coloquei aqui ó ele liga porém você vai perceber que daqui a alguns instantes ele vai desligar ele não vai conseguir iniciar por completo olha desligou então qual a solução aqui que a gente vai aplicar formatar o tablet então eu vou ensinar agora vocês como formatar ele rapidamente então para formatar quando ele está assim sem acessar a tela vocês vão ter que apertar esse botãozinho aqui o positivo dele aqui e o botão power que é esse de ligar e desligar então agora vamos fazer aqui eu vou conectar apertar o botão power já que o meu não tem bateria e conectou conectou aqui e apertou o botão power ao mesmo tempo agora vocês podem soltar e esperar ele ligar e já vai para a tela de menu do android espera um pouco e chegou então galera chegando aqui é aqui que a gente vai conseguir formatar o tablet então a gente aqui para se movimentar é usando o botão menos e mais o botão menos e mais de volume e para aplicar é o botão power que é o de ligar então aqui a gente vai vir em whip.factory reset com o botão menos apertar no botão power e agora novamente a gente vai com o botão menos para baixo não tem erro pode ser medo até aparecer esse aqui e essa delete ao user data é chegando aqui lembrando que se você tiver um cartão de memória é suas coisas vão ser todas apagadas porém como o tablet estava travado mesmo não tem como acessar infelizmente eu vou ter que fazer isso então agora é só apertando o botão power e deixar o tablet formatar automaticamente esse processo demora um minuto depende da quantidade de arquivos que você tinha no tablet então agora vamos esperar aqui está formatando agora a pasta dada depois a pasta caixa e caixa e já era então agora formatou e agora vamos ver se ele vai iniciar apertou para iniciar lembra que é só apertar com botão power novamente quando quando eu formatar e ele já vai iniciar na hora como vocês podem ver o tablet acabou de ligar como vocês podem ver com aquele problema já resolvido então espero que vocês tenham gostado desse vídeo se lhe ajudou de alguma forma deixe seu like aqui no vídeo compartilhe o canal e esse vídeo e até a próxima valeu fui